Os vencedores do Prêmio aos Profissionais da Carreira Paep 2014 foram revelados em cerimônia realizada na primeira semana de dezembro na Unicamp. A premiação é um reconhecimento pela contribuição do Corpo de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão para a Universidade. Todos os 41 trabalhos que receberam as premiações locais têm contribuições bastante reconhecidas e muito positivas para as unidades e para os órgãos que eles representam. E mesmo aqueles que não conseguiram ser premiados nas avaliações locais, certamente são contribuições significativas. Talvez ainda não tão definitivas quanto aqueles que venceram os prêmios locais, mas já contribuindo de alguma forma para a melhoria do serviço e do atendimento nas unidades e órgãos da Universidade. Eles chegam aqui já como algo comprovadamente eficiente. E aí a questão é apenas comparativa para os mecanismos do prêmio conseguirem selecionar aqueles que têm uma abrangência maior, uma capacidade de equacionar questões mais importantes dentro da universidade. Nós perguntamos o que deveria mudar no prêmio PAEP e durante um período de três meses a comunidade nos enviou sugestões. Então o que tem de novo? São 43 prêmios distribuídos no que a gente chama de âmbito. São agrupamentos de unidades e órgãos ou de órgãos. Então são 43 prêmios locais. Uma comissão formada por pessoas daquele âmbito faz a primeira avaliação e escolhe um projeto por âmbito. Depois passa-se para uma comissão julgadora geral que vai pegar esses 43 projetos premiados e escolher 10. E o júri vai escolher primeiro, segundo e terceiro colocado. O projeto vencedor foi do Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, o SECOM, seguido pelas contribuições da Prefeitura da Unicamp e do Instituto de Estudos da Linguagem. Para saber mais, acesse dgrh.unicamp.br